Tô de volta, doutor Aline Canoto, musa do Rádio Palmeirense, musa do Rádio Alagoano. Me abre espaço dentro do programa Embaro Total. O programa é este, do nosso saudoso pai, agora com Aline Canoto, Alisson Canoto e toda a nossa equipe, levando ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, o melhor do material informativo, com notícias atualizadas, notícias úteis. Esse sim é o grande diferencial pra você, né? Que tá sempre ligadinho com a gente, tanto na sintonia do rádio, quanto também em nossa rede social, no nosso canal no YouTube, tá bom? Acompanha sempre a gente de segunda a sábado, sempre às 7 horas de amanhã, ao meio-dia, que sempre trazemos o melhor pra você, ouvinte e amigo, espectador amigo, tá bom? Olha, notícia que trago agora, de hora e vez, ampliação da rede internet 5G, permite acesso a 96% da população. Operadoras de telefonia móvel, que atuam em 189 municípios, poderão solicitar o licenciamento e ativação de estações para internet 5G. O serviço foi ampliado pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Isso, as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz nessas localidades. De acordo com o ministro das Comunicações, 23 unidades da federação podem universalizar a oferta do serviço 5G estandalon na faixa de 3,5 GHz à população de todos os seus municípios. Sumados às localidades onde a tecnologia já está disponível, a faixa poderá alcançar 96% da população brasileira em 5.191 municípios de todo o país. Com essa liberação, esperamos que as operadoras cheguem a estes locais e assim a gente alcance cada vez mais municípios com internet 5G, levando a quantividade até mesmo aos locais mais remotos. Declarou em nota o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. De acordo com a Anatel, o prazo entre a liberação da faixa e a instalação do serviço nas localidades ainda depende do planejamento das operadoras, mas a expectativa é que o processo completo seja significativamente antecipado ao ano de 2029, que seria o último prazo para a universalização do serviço 5G dos 5.570 municípios brasileiros. MEC prepara a versão do programa Pé de Meia para universitários. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a faixa deve alcançar até 2025 uma versão universitária do programa Pé de Meia, que oferece remuneração a alunos de baixa renda do ensino médio. O anúncio foi feito em entrevista ao jornal O Globo, tá bom? Com informações confirmadas. Segundo o Ministério da Educação, o programa ainda está em fase de elaboração, mas a ideia é replicar o formato, oferecendo suporte aos alunos que consigam se manter no ensino universitário. A pasta afirmou que está estruturando um plano para o ano que vem já, né, 2025, mas isso ainda está sendo discutido com o presidente. Vale lembrar que ele foi questionado sobre a questão do MEC, da projeção de valores gastos, número de alunos e critérios, mas a pasta ainda não soube informar. Na versão para o ensino médio, por exemplo, o governo está prevendo investir anual em 2024 mais de 7 bilhões. A operação terrestre de Israel é intensificada no Líbano. Israel lançou uma operação terrestre limitada contra alvos específicos do Hezbollah no sul do Líbano, hoje, terça-feira, dia 1º. A ação conta com tropas do Exército por terra, além do apoio da Força Aérea com aeronaves pelo ar. O Hezbollah tem bombardeado o norte de Israel desde outubro de 2023, em solidariedade aos terroristas do Hamas e às vítimas da guerra na faixa de Gaza. Israel vinha respondendo e repelindo os ataques. A operação terrestre de Israel no Líbano já era esperada. Vale lembrar que, parece que, nesta feira, moradores libaneses na região da fronteira relataram intensos bombardeios, além da presença de helicóptero e drones na área. Os militares israelenses justificaram a ação para garantir que moradores da região norte do país possam voltar para casa. Essas pessoas deixaram a área por causa de ataques constantes do Hezbollah. Já no Líbano, a agência de Royalties afirmou que um dos ataques atingiu um edifício usado como acampamento para refugiar os palestinos. O alvo do ataque seria Monir Manker, comandante da ala militar do Fadá. Vale lembrar que o grupo político que controla a Cisjordânia está à frente da autoridade palestina. O paradeiro dele é desconhecido. Vale lembrar que, além da publicação, até este momento, próximo aqui do meio-dia, desta reportagem, o Hezbollah e o governo do Líbano não haviam se pronunciado sobre a questão da Operação Israelense. Informações sobre mortos e feridos também não estão sendo, até o momento, divulgadas. Minha última, vou trazer mais uma do Esporte. É, rapaz. Quem será o campeão brasileiro betano? Vamos às chances de cada um? Botafogo segue como líder, seguido por Palmeiras, Fortaleza e Flamengo, que fecham assim o G4. O brasileiro betano, brasileirão betano, segue com uma forte disputa pela liderança e com títulos de times lutando ainda. O Botafogo segue como líder, enquanto Palmeiras, Fortaleza e Flamengo completam assim o G4. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, oito clubes, ainda tem chances de título. Com o empate com o Grêmio, os botafoguenses viram o verdão em curtar a distância, que agora é de um ponto. Fortaleza também diminuiu para dois pontos a sua diferença com relação ao líder. Depois de superar a traumática temporada de 2023, o Botafogo segue como time com mais chances de título. Na verdade, 43,8%. O Palmeiras e Fortaleza são outros dos dois clubes com mais de 1% de chance. Ou seja, 31,6% o Palmeiras e 23% o Fortaleza. Depois de deixar o pilotão de frente se deschanciar, o Flamengo voltou a vencer no Brasileirão Betano, mas agora luta para permanecer no G4, já que o São Paulo diminuiu para um ponto a diferença, enquanto o Bahia e o Internacional estão apenas a três pontos. Confira as chances completas de cada clube para ser campeão. Em primeiro, o Botafogo com 43,8%. Em segundo, o Palmeiras com 31,6%. Em terceiro, o Fortaleza com 23%. Na minha humilde opinião, do pouco que eu acompanho, do pouco que eu entendo em futebol, eu acho que está definido entre esses três aí, tá bom? Porque abaixo desses três, do quarto até o oitavo colocado, todos têm menos de 1% de chance. Apesar que em futebol, no mundo do futebol, eu só não vi boi voar. Vamos lá. No quarto colocado, o Flamengo tem 0,59% de chance. O meu São Paulo é em quinto colocado, 0,53% de chance de ser campeão este ano do Brasileiro. Em sexto, o Internacional com 0,36%. Bahia com 0,09%, o sétimo colocado. Em oitavo colocado, o Cruzeiro com 0,01%. Mais um ano que o Brasileirão, vai ter o que falar. Vai ser emoções até o final, viu? Assim esperamos, né? E que o Botafogo, pelo amor de Deus, né? Bom, minha participação é já concluída, falando eu em nome dos maiores e melhores anunciantes do Rádio Palmeirense, do Rádio Alagoano. Começando por ele. Charles Ultra Gás, especialista no que faz. Lá vende o Botijão Azulzinho, que dura e rende muito mais. Fone Zaps de Charles Ultra Gás, anota aí para você não perder. 999518070 e 996172104. Divido tudo em até 3 vezes sem juros. Charles Ultra Gás, esse você conhece, nesse você confia. Distributor de gás, o Azulzinho e água mineral para Palmeira dos Índios e toda a região. Meu amigo, minha amiga, a qualidade e a variedade que a drogaria LG Pharma tem, você já conhece, você já é sabedor. Os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. E atenção, nosso Disque Entrega ligou, chegou, o mais rápido da cidade, o mais rápido da região está com uma ótima novidade. Você que mora no povoado do Gavião e regiões ali próximas, liga no número 999385505 do nosso Disque Entrega da Drogaria LG Pharma e faz o seu pedido. É isso mesmo, viu? A farmácia inteirinha na palma da sua mão. Ligue e consulte condições. Drogaria LG Pharma, nossa receita. É a sua saúde. Falo também para encerrar do produto Natubil queridinho do momento. É, é nada mais, nada menos do que o Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. E para hoje, terça-feira, Alisson Canuto, potencialize seu prazer e intensifique suas experiências com o Exafil. Exafil, estimulante sexual natural da Natubil. Desta feita, concluo minha participação, devolvo o som, tá? Devolvendo o som direto aqui da redação do programa Embalo Total para os estudos B de Santa Terezinha e do Mino Jesus. Pois de lá, doutor Alisson Canuto dá continuidade ao meu, ao seu, ao nosso programa Embalo Total. Com você, maninha! A Amen! A reset linha futila